Bom, aqui eu tracei um lápis e vou usar essa régua aqui. A gente vai pegar o estilete, com cuidado, a ideia é rasgar o papel, tá? Beleza, rasgou o papel, aí agora a gente vai levantar a placa e quebrar ela. Ó, o gol. Ó, assim, né? Agora a gente vai colocar ela lá. Ó, isso vai dar certo. Será que eu consigo não parar de filmar? Ó, vamos ver. Pegando aqui a placa com a mão só. Vamos encaixar ela lá. Deixa eu colocar o celular ali, ó. Tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Fica meio... Meio roa, hein? Ó. 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 Esses trilhos aqui que vão me atrapalhar. Será que ele vai sair? Ó. Vou ter que tirar a mão um pouquinho. Tentando fazer tudo ao mesmo tempo.